A CIDADE NO BRASIL 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 BASIL BASIL OTHER BASIL Os pedaços mais adiantados... Ai, ai, eu já não me colo! 1442, bem definido, como pode observar neste. Toileta. Está tudo bem? Passa alguma coisa? Isso, filho. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Se calhar era melhor ir lá ver o que é que se passa com ela, não? Pode precisar de ajuda ou alguma coisa. É uma história longa. Isto é uma história muito longa. Fazia-me passar esta vergonha aqui em frente dos amigos. Eu acho que devias ir lá ver o que é que se passa. Eu se fosse a tia, ela anda. O que é que se passa? Olha, queres ver? Não, não, não. Ah, certo! Não! Mais uma! Ah, que triste! Mas que vergonha! Estamos mal, estamos muito mal. Não, vai lá. Vai lá, vai lá, vai lá. Vai lá, vai lá ver o que é que se passa. Vai lá, a casa do banho, ver o que é que se passa. O que é que se passa? Não sei quanto vieste, estamos a ganhar já. Uai, uai! Uai, uai! Você está bem? Você está bem? Você está bem. Você está bem. Você está bem. O que? Você está bem. As coisas não estão a correr bem para Portugal neste jogo de estreia em Dover. Jogo de estreia do campeonato... Feliz de que eu me ia embora. ... ... E a vida, dos que partem para a morte, para a glória de Deus, quantos irão lá ficar longe de ti? E o que é que é? Não sabe se o lado é o uso do céu, quantos pensam desai e não vão dar. Pois é só uma coisa. Luís Figo, corredor central a ler o remate e o gol! O remate e o gol! O remate e 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 o remate. Fantástico o estrivo do português na corrida, a rematar e a bater acima a Neuzébio. A saudar a legenda do futebol português, Neuzébio. Levis em tudo o casaco e o remate e o remate e o remate e o remate e a líder para dar. ponto de 올 Axis, Lampão, situado de sol, importanteitudeурote SaturdayN como era o amor de um presódio em fé-mas, assim o casaco e do remate e a espónio em miejsce, tipo aconestador, importantepecerım dificulda assim o harmadero A saudade, salve-se-lá Santo Deus, quantos irão lá ficar, filhos de filhos e pai. E encosta. O centro, João Mirapinto e o golo. 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 Como aqui sabe subir-me a deixar Siman completamente batido. Reposta à igualdade no Filipe Steyner. Só o papel, meu sabe, não me apareceu. Salve-se lá da luz do céu. Quantos pensam regressar e não voltam nunca mais. O centro, João Mirapinto e o golo. 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 O centro, João Mirapinto e o golo.